E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matos Dyer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu estou de volta com vocês aqui com a nossa querida série de Minecraft Épico na Vila de Férias. E bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um negocinho um pouquinho diferente, né? Que eu não faço há muito tempo aqui no Minecraft Épico, que é construção. Pessoal, é um negócio que dá um trabalho pra fazer, por isso que eu não faço, galera. Mas hoje eu vou decidir mudar as regras, vou fazer uma construção pra vocês nesse local aqui. Que quadrado é esse aqui, Matos? O que você fez aqui, mano? Bom, galera, é o seguinte, eu fiz isso aqui justamente porque hoje eu vou fazer um negócio que vocês me pediram bastante nos comentários da live que eu pedi sugestões. Hoje eu vou fazer um farol, galera, um farol aqui no Minecraft. Sabe aqueles negócios que... como que é o nome? Que avisa navio que tem a praia perto, que tem um negócio lá em cima, um farolzão que fica girando? É tipo um daquilo. E eu fiz essa plataforminha aqui, ó. Deixa eu só pegar um negócio pra vocês aqui. Talismã da luz, que foi o que nós fizemos no último episódio. E, cara, cada talismã desse aqui tem uma utilidade, mano. Olha só isso aqui, pessoal. Eu fiz isso aqui, uma torre com a minha Builder Wand, aqui, né? Com pedra, tudo. Por isso que tá meio bugado. E aqui em cima eu aumentei um pouco o tamanho com terra, na real, porque eu acho que vai ficar mais bonito, né? Com terra, com grama. Depois eu vou arrumar isso aqui, pessoal. Não vai ficar esse quadrado feio embaixo d'água. Eu vou fazer uma montanhinha bonitinha e tal. Da hora. Vocês vão curtir bastante. Mas, galera, seguinte. Vocês sabem que construir um farol não é uma tarefa fácil. É um negócio que dá um trampo. E, mano, eu tô meio receioso de fazer ele, na real. Porque, cara, esse vídeo vai demorar muito pra ser feito. Muito pra ser feito. E eu não tenho esse tempo. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos construir ele, né? Vamos fazer. Bom, eu vou construir esse aqui com Stone Brick. Deixa eu pegar alguns aqui já. Opa, peguei até Elorion aqui. Vou pegar lã. Que, galera, eu fiz essas lãs brancas e vermelhas justamente porque são as lãs que eu vou precisar. Eu simplesmente coloquei elas naquela minha farm de Golden Apple. Coloquei ovelha vermelha e ovelha branca lá. E elas fizeram essas aqui pra mim. Então, beleza, galera. Eu já fiz aqui também uma tesoura de shine porque ela quebra mais rápido as lãs. E tem o nosso negócio aqui também de... De Manique Miner, né? Que faz a gente bater rápido. Porque eu parei que não tá funcionando. Pera, pera, pera. Não, não, não. Pera. Não tá funcionando meu talismã de sangue? Ah, eu acho que eu gastei todo o meu LP já, velho. Eu não devia ter feito o Blood Mining talismã. Porque ele gasta LP, mano. Putz, será que eu... Eu acho que eu não tenho outro, né? Eu sou meio burro, né? Eu tinha um que não gastava nada e agora eu tenho um que gasta tudo. Mas não dá nada não, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar... Eita, o que é isso aqui? Tinha um tubarão me olhando, né? Pera aí, pera aí. Ah, eu tô com o talismã aqui. O que é isso aqui? Tinha um peixe aqui, mano. Que da hora. Bom, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar. Eu não sei o padrão disso aqui. Não sei quantos blocos tem. É um peixão mesmo, ó. Olha o peixão aqui. Oi, peixe. Oi, peixe. Tá bom, chega de falar com peixe. Bom, galera. Eu não sei a dimensão disso aqui. Quanto que é 15 por 15, 20 por 20. Depois eu ajeito na montanha, beleza? Então não vai ficar desse jeito. Então não precisa ser simétrico. Mas vamos fazer um negócio bonitinho, né? Vamos fazer o seguinte. Eu quero colocar aqui, tipo, 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 2. Coloca 1. Pula 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 1, 2. E pera, eu fiz certo? Não, acho que eu fiz errado. É, galera, eu fiz errado. Tá errado aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui minha picareta. É pra cá, ó. Aqui, 1, 2. E esse aqui também é pra cá. Esse aqui é aqui, ó. 1, 2. E aqui começa os 5 blocos, né? Isso? É isso, garoto. Vamos quebrar aqui. E aqui também. Show. Temos aqui, pessoal, um círculo. Basicamente, quase perfeito. Não ficou simétrico, mas eu já falei pra vocês que não precisa ficar simétrico. Vocês me respeitem. Pronto, galera. Agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente subir isso aqui com 3 de altura, na real, né? Vamos fazer aqui. 1, 2, 3. Eu acho que 3 vai ficar um número legal, hein? Não preciso subir mais que 3, não. Porque o foco é ele ser feito de lã, né? Vamos subir aqui 3. E aqui 3. Beleza, galera. Show de bola. Eu vou começar com a lã branca, cara. Eu vou subir com a lã branca. Eu acho que isso aqui tinha que ficar com 5 blocos, hein? O que vocês acham, pessoal? É, eu acho que 5 blocos de altura ia ficar melhor do que 3. Vamos pegar aqui. 5 não. Vamos pegar 4. 4 de altura. Eu acho que vai ficar legal, galera, ó. Vou pegar aqui. Show. 4 de altura. Para os nossos tijolos. Só para ficar um pouco diferente. Porque cada faixa do... Cada faixa de cor ali vai ter 3, né? Então aqui, ficando um pouco mais alto, parece que dá um outro negócio. Isso aqui vai ficar bem grande, galera. Eu pretendo subir ele com uns 40 de altura. Mas eu acho que vai ficar bem legal, pessoal. Eu acho que... Beleza. Agora eu vou rodear isso aqui com branco. Eu acho que tipo assim, ó. É, vai dar um trabalhinho. Vai encher isso aqui de branco, hein? Vamos puxar aqui. E bom, pessoal. Eu vou mostrar aqui as duas primeiras camadas apenas para vocês. Depois eu vou cortando. E mostrando por partes. Porque senão, galera, a gente vai ficar 3 dias para construir isso aqui. E tipo, se eu for cortando, é muito mais rápido. Porque eu não preciso ficar falando. Então não fica monótono o vídeo. E... É mais fácil para editar também. Então fica bem melhor o vídeo para vocês. Vamos fazer o seguinte. E eu acho que tipo, fica melhor que timelapse. Porque galera, aquelas timelapses que eu faço, eu tenho que usar dois computadores. E geralmente eu não tenho esses dois computadores livres, entendeu? Porque os dois PCs não são meus. Então para ter os dois livres é meio complicado, na real. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente sobe aqui. 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 E aqui. Eu tenho que subir mais um de altura. Mas aqui eu vou quebrar, eu acho, hein? Porque eu vou ter que rodear o vermelho por dentro também, na real. Aqui. Nossa, cara. Que tristeza sem o meu talismã de... De velocidade, brother. Ó, essas coisinhas aqui. E as pontas. É, pode deixar. Vai, não tem problema não. Vamos subir mais um. Mais uma camada. Aqui. 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 E aqui. Foi. E é assim que vai ficar, ó. Três blocos de altura. E agora eu vou rodear um vermelho por dentro. Ó, assim. Isso aqui é... É, não. Isso aqui tá certo. Ó, eu tenho que ir rodeando o vermelho por dentro dele, né? Aqui. 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 Não posso confundir, galera. Ó, aqui eu coloquei errado, entendeu? Eu não posso ter, tipo... Deixar o branco aqui. Ó, foi. Eu tô tentando fazer de um jeito em que eu economize tempo e economize lã também. Porque eu acho que, tipo, 1.200 lãs não vai ser o suficiente. Porque eu peguei mais ou menos isso. Ó, tá feio. Tá feio porque ainda não terminou, galera. Calma, calma, mano. Vocês estão... Vocês estão muito exaltados, gente. Vocês estão muito exaltados. Ó. Ficou aqui. Esse aqui tá maior, ó. Esse aqui... Ó, foi. Ó, e esse aqui é o que eu... É exatamente o que eu queria, ó. Dois, um, dois. Aqui, dois, dois. E aqui, dois... Não, aqui, um, um. Por dentro, certo? Isso aqui não era nem pra estar aqui, eu acho, hein? Mas beleza, galera. Pode deixar. Porque todas as pontas estão assim. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essas pontas de dentro. Só pra eu conseguir dar uma perspectiva melhor pra vocês. De como ele vai ficar. Porque desse jeito aqui tá complicado pra vocês verem, né? Ai, caí. Cara, peraí. Tem um lugar ali que tá meio estranho, na real. Ó. Aqui, ó. Aqui tá faltando um. Deixa eu ver outro lugar. Não, tem um lugar... Esse lugar aqui, ó. Tá meio esquisito. É aqui, ó. Esse bloco é aqui. E esse sai. Ó, cada detalhe é importante, galera. Não, eu acho que esse bloco de fora aqui, eu tenho que tirar, mano. Porque o intuito é ele ficar um círculo, né? E essa pontinha aqui vai ficar estranha. Ou será que não? Não sei, gente. Deixa eu ver. Galera, eu tô tirando isso aqui tudo da cabeça, tá? Tudo na hora aqui. Ó, vamos ver com isso aqui aqui. Eu acho que vai ficar melhor desse jeito, do jeito que tá agora. É, porque aí dá um... Não muda o coiso, né? Não muda a simetria. E do jeito que eu ia fazer, ia meio que mudar. Ia deixar uma pontona aqui pro resto tá pra cima, ó lá. Porque agora, galera, eu não vou mais encurtar ele. Eu vou deixar ele do jeito que tá. Eu simplesmente vou subindo e trocando as cores. Aqui tá errado? Sei lá, mano, o que aconteceu aqui. É, aqui tá certo. Não, tá certo. Tava faltando um bloquinho só. Agora, galera, eu vou subir a cor vermelha. Três blocos também. Três. Aqui, 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 aqui e aqui. E a partir daqui, eu não vou mais trocar, certo? Tipo, ir fechando ele pra dentro. Eu vou simplesmente colocar o branco por cima e ir deixando rolar, beleza? Então, bora lá, galera. Eu vou subir isso aqui mais ou menos uns 40 blocos de altura. E quando eu subir os 40 blocos, eu volto com vocês. Galera, se liga como é que tá ficando o nosso farol, mano. Não, eu vou mostrar de longe pra vocês. Olha só isso, mano. Ficou bonito do jeito que eu queria? Tá bom, mano. Mas calma, galera. Eu vou decorar por fora ainda. Ele não vai ficar reto, assim, parecendo um canudo de milkshake, não. Eu vou dar uma decorada aqui fora. Eu vou fazer umas janelas. Vou decorar por dentro. Porque eu não decorei por dentro ainda. Tal, tal, tal. E, mano, vocês lembram que eu falei que aquelas 1.200 lan não ia dar? Olha o que eu gastei de lã, velho. Mano, já foi 700 lãs no bagulho. E olha aqui, tem no meu inventário ainda. Eu não demorei muito pra fazer isso aqui, não. Porque tinha a Builder Wand, né? Isso aqui ajuda demais, cara. Se eu vim aqui, põe metade. Põe metade. Põe metade. Põe metade. Acabou, entendeu? Foi rapidinho pra fazer. Não demorou muito, não. Foi, acho, com uns 30 minutinhos, mais ou menos. Aí, agora aqui. Eu tenho que arrumar essa montanha. Fazer a ordem, né? E aqui em cima, eu tenho que começar a fazer, tipo, a nossa base pro farol, né? Isso aqui, isso aqui, ó. Esse miolo aqui, ele vai ser simplesmente o chão do farol. Eu não sei como é que eu vou fazer ele, mas eu sei que eu vou fazer isso aqui agora, aqui com vocês. Só pra dar uma perspectiva. Ó, isso aqui vai ser a salinha do farol, certo? Só a salinha. Aqui fora, vai ter uma base de mais ou menos uns 3 blocos pra cá. Deixa eu ver se 3 blocos é bom. 3 blocos, 3 blocos, 3 blocos tá bom. Aí aqui vai ser uns 3 blocos pra cada lado, fazendo um círculo de 3 blocos. E aqui eu vou subir uma parede de vidro, vou fazer um telhadão e colocar alguma coisa aqui dentro que gire. Ou um farol gigante. Não sei o que eu vou fazer ainda, galera. Eu sei que eu quero fazer um negócio que funcione de verdade. Um farolzão bonito. Mas vamos lá, pessoal. Chega de enrolação e bora trabalhar de novo. E olha só, pessoal, como é que tá ficando aqui. Já tá tomando aspecto de farol, galera. Eu queria que isso aqui fosse maior, na real. Eu acho que eu vou aumentar um pouco essa área aqui dentro. Mas isso eu faço depois, galera. Porque olha só como é que tá ficando aqui debaixo o nosso farol, mano. Ele tá com o aspecto bem bonito já. Só preciso arrumar essa montanha aqui e fazer a decoraçãozinha aqui, né? Colocar uns relevos, essas coisas pra não parecer um canudo. E agora, galera, eu vou fazer um negócio aqui que eu vou colocar as escadas, né? Eu vou fazer o nosso telhado, que é stairs. Como que é o nome? Stairs, 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 stairs. Eu acho que o meu dedo não tá funcionando. Bom, gente, vamos fazer o telhado. Vocês já sabem como é que faz, né? Eu vou rodear isso aqui tudo com os negócios. Eu acho que vai ficar um telhado bem bacana. E eu acho que eu vou aumentar um pouco de altura isso aqui. Tipo, colocar três vidros e um outro negócio. Então, eu já volto com vocês. Assim que ficar a turma pronto. E beleza, pessoal, voltei aqui. Eu terminei tudo que eu tinha pra fazer. Que eu fiz aqui o telhado, né? Do nosso... O nosso coisa. Que eu fiz basicamente o mesmo pattern do meu castelo. Sabe aquelas torres? Eu fiz o mesmo pattern lá, que é bonitinho. Eu gosto desse negócio e ficou bom. E aqui, galera, a gente tem a nossa basezinha, né? Que eu falei pra vocês que é pra correr aqui fora e etc. E aqui dentro... Deixa eu abrir um local. Opa, isso, Matos. Quebra tudo, meu irmão. Beleza, meu irmão. Ó, aqui dentro, galera, vai ser onde eu vou colocar o negócio. E onde vai ser a escada, né? Que aqui dentro, ó. Onde tá cheio de mob. Aqui, deixa eu matar todos eles antes que spawne um Creeper. Vai ter uma escada giratória que vai levar até lá. E aqui vai ter algumas salinhas, etc, etc. Vai ficar bem bonito esse negócio. Mas, galera, eu vou deixar isso aqui pra fazer em live. Ou em algum outro próximo episódio. Deixa eu colocar o negócio certo aqui pra finalizar o vídeo. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe nas suas redes sociais que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E da série. Comenta aí embaixo o que você achou do episódio. E se inscreve no canal pra não perder mais nenhum dos nossos vídeos, beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui. Tchau.